Bom dia, meus amigos, meus amigos! Hoje vou lhes mostrar as quatro gerações. Aqui estão. Eu, a mais velha, a minha filha, a minha neta e esse meu bisneto. Aqui, que grafinho, ó. Ele tem dois aninhos. Ele tá carregando amanhã, 7 de setembro, elas estão carregando as bandeiras nacionais. Um beijo pra todos. Eu queria fazer isso, queria se apresentar.